E eu começo a edição de hoje falando que começou a valer hoje o novo preço do diesel vendido pela Petrobras. Mas os motoristas só devem sentir essa redução de 30 centavos no litro nos próximos dias. Com mais essa redução, o preço médio do diesel passará a ser de R$ 3,48 por litro para as distribuidoras. Para quem trabalha com transporte, a alteração ajuda, mas não é suficiente. Vai melhorar um pouco, mas não tanto, igual todo mundo está precisando, porque o maior gasto que a empresa tem hoje é com combustível. Se for no caso da empresa, que tem alguns que são agregados, trabalham como autônomo, falou que o preço do combustível, esse tanto que vai abaixar, não resolve. Porque o preço do diesel abaixa também, os fretes abaixam, se o preço do diesel aumentar, os fretes não aumentam. Pedágio, descarga, mecânica, é todo um conjunto, é tudo muito caro. Em maio deste ano, a Petrobras mudou a política de preços para permitir a redução, que chegou a R$ 1,01 nos últimos sete meses. O objetivo é gerar uma cadeia positiva que beneficie a todos os brasileiros. Com essa queda de R$ 0,30 e o que vem acumulando em 2023, isso traz uma perspectiva favorável do ponto de vista da queda dos preços dos alimentos, do controle inflacionário, porque um dos grandes custos hoje do agronegócio tem relação com o transporte, do campo até a indústria e da indústria até o supermercado. Quem abastece deve sentir a mudança ao longo dos próximos dias, já que o valor do litro do combustível é composto pelo preço vendido pela Petrobras e também pela soma dos impostos e margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis. A redução desse preço do combustível acaba se refletindo favoravelmente na queda do preço dos produtos, na redução da inflação, o que nos dá um maior poder aquisitivo para a compra de mercadorias, em especial mercadorias mais básicas que a gente encontra na rede de supermercado. É, porque envolve toda a cadeia produtiva.